Sinto muito por você Eu vivi a vida sofrendo E perdeu as esperanças Que pouco a pouco está correndo Levanta a cabeça Te anima também Deus não sente alegria Com sofrimento de ninguém Levanta a cabeça Levanta a cabeça Que anima também Deus não sente alegria Com sofrimento de ninguém O diabo é astuto E só pensa em destruir Mas no nome de Jesus Ele não pode resistir Está escrito na Bíblia Tudo pode o que crer E eu creio em Jesus Cristo Porque Ele tem todo o poder Levanta a cabeça Levanta a cabeça Levanta a cabeça E anima também Deus não sente alegria Com o sofrimento de ninguém Levanta a cabeça Levanta a cabeça Te anima também Deus não sente alegria Com o sofrimento de ninguém Levanta a cabeça Te anima também Deus não sente alegria Com o sofrimento de ninguém Levanta a cabeça Levanta a cabeça Te anima também Deus não sente alegria Com o sofrimento de ninguém Levanta a cabeça Levanta a cabeça Te anima também Deus não sente alegria O sofrimento de ninguém Levanta a cabeça Feiração Levanta a cabeça Todos os filhos Eu vou no topar